Olha, eu não sei se existe um inferno, mas se ele existe, ele é aqui em Valência, porque tá calor pra caramba, cara. Bom, é isso aí. Estou em uma das praças principais aqui de Valência, onde temos muitas igrejinhas, muitos prédios antigos. E é isso. Essa daqui é a Plaza de la Virgen. Então, essa daqui é uma das poucas placas que tem realmente em castelhano. O resto é tudo em catalão. Ou seja, eu não entendo nada. Tipo, eu consigo até entender as coisas assim, porque é uma mistura de espanhol com francês. Aí você consegue, sei lá, ter noção do que seja, tá ligado? De como é que seja pelo menos o som das coisas. Mas ó, essa aqui é a praça principal. Está em uma das praças principais, aliás. Está um calor infernal, infernal. Mas é isso aí. Estamos aqui em Valência, começando a curtir as terras catalãs. E, gente, é isso. Por enquanto, eu tô com calor. Tô voltando agora pro carro, aonde que a gente vai pra parte moderna da cidade. Então fica meu salve, um beijo e tchau.